Bom dia pessoal da Quequinha Arteira, paz de Jesus a todos. Como é que vocês passaram a semana? Espero que bem. Gente, hoje nós vamos falar sobre toquinha de gato ou caminha de gato. É uma caminha de gato emergencial, gente. É para aqueles casos que você acabou de adotar o peludinho e você não tem aonde pôr. Então, para resolver esse problema de emergência, eu tenho dois projetinhos que eu vou apresentar hoje para vocês, tá? E serve para aqueles casos também que você dá lar temporário, que você tira da rua por um dia, por uma noite, numa noite de muito frio ou num dia de chuva e que você quer dar hospedagem a esse peludinho e não tem aonde pôr. Então, gente, hoje eu vou resolver os seus problemas, tá? São dois projetinhos super rápidos. Bora lá, vamos começar a montar. Você vai precisar de uma caixa de papelão. Vai precisar de um lençol. Coloque ele em cima de uma superfície. Coloque a caixa de papelão por cima do lençol. E comece colocando todas as pontas do lençol dentro da caixa de papelão. Como se você estivesse embrulhando a caixa. Pegue uma almofada, coloque dentro. Pegue outra almofada e coloque dentro. Tá pronta a caminha do seu gato. E se por um acaso tiver frio, você pode colocar um cobertorzinho, tá? E até um travesseirinho pra ele apoiar a cabeça. Bom, pessoal, vocês vão precisar de uma caixa de papelão, tá? A minha, eu tô fazendo só pra demonstrar pra vocês. A minha, ela já tem esse corte aqui, porque é a toquinha do João e do Paçoca brincar, tá? Mas esse furo aqui, ele é opcional. Vocês podem deixar esse furo ou não. Se vocês não quiserem fazer esse furo, vocês vão usar a parte aberta da caixa. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou usar o meu furinho. Então, vão pegar uma camiseta. Vê mais ou menos uma camiseta que caiba a caixa dentro, tá? E vocês vão encapar essa caixa com a camiseta. Vão colocar a caixa dentro da camiseta. Vão colocar a caixa dentro da camiseta. Vão prender as sobras dela aqui pra trás. Pode colocar uma fita, tá? E vão prender as mangas dos dois lados, a manga que sobrar, dobra e prende. E aqui, aonde tá a aberturinha. Vai prender com a fita pro lado de dentro, pra ficar mais bonitinho, só. Mas se você não quiser, não precisa, tá? E aí, aonde tá a aberturinha. Só pra ficar bem firme, olha. E tá pronta a toquinha pra vocês. É uma toquinha emergencial, tá? Caso de emergência, você acabou de adotar o peludinho, não tem aonde pôr. Ou abrigou ele num dia de frio ou de chuva. Então, você já tem a toquinha. E aí, aonde tá a aberturinha. 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 Viu só, gente? Que rápido e fácil. E não gasta quase nada, né, gente? É só sempre ter uma caixinha de papelão desmontada em casa. O lençol a gente sempre tem, a almofada também. E camiseta velha a gente sempre tá dando, né? Então, deixa sempre uma de reserva pra casos de emergência. Pra poder hospedar os nossos anjinhos de rua. Espero que vocês tenham gostado. E passa essa informação pra frente, tá, gente? Principalmente para os protetores de animal. Que tá sempre com o bolso vazio. Sempre no sufoco. Mas sempre ali com a manga arregaçada. Fazendo tudo com muito amor. Com muita generosidade. Eu tenho muita admiração por esse lindo trabalho, tá? Passa essa informação pra eles. Que com certeza você tá ajudando. E se inscreva aqui no nosso canal. Pra ficar sempre por dentro. Tá? Das novidades. Nós temos artesanato. Temos truques pra limpeza de casa. Dicas pro seu pet. E estamos agora com os vídeos. Adotar é tudo de bom. Pra ajudar na campanha. Pra dar um lar pros nossos peludinhos, tá? Cães e gatos. Se você não pode adotar por algum motivo, gente. Compartilhe os vídeos dos peludinhos. Pra ajudar a arrumar um lar pra eles. Tá bom, gente? Curta, compartilhe e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Beijo!